Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, bim! Bolo de queijo, ingredientes 400 gramas de polvilho azedo, uma colher de sal de sobremesa, 150 ml de leite, 100 gramas de bacon frito picado pequeno, 3 ovos, 100 ml de óleo, 100 gramas de queijo, metade na massa e outra metade por cima da massa e coloque na forma untada e enfarinhada, leve para assar no forno até ficar bem douradinho e sirva! Tchau! 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 Tchau!